Música Fala galera, eu vim aqui pra falar pra vocês Sábado dia 20 agora, teve a cobertura do segundo festival aqui em São Carlos, o Girador E algumas bandas tocaram, todas, é um festival totalmente itinerante Quem faz, quem ajuda esse festival e quem tá aí por trás também Tem um coletivo que chama Coletivo Panela de Pressão Que eu acabei conhecendo agora, também não conhecia Então se vocês quiserem conhecer também o Coletivo Panela de Pressão é bem importante Mas antes de eu começar a falar aqui, curte, se inscreve, compartilhe o canal Motinha na Ground Além disso, nos ajude pra Chave Pix, Motinha na Ground, arroba, chefe E é o seguinte gente, algumas bandas eu não consegui fazer tipo entrevista Que é a banda Tremor, então eu vou falar um pouquinho dessa banda pra vocês conhecerem E não ficar né, no vazio aí, essa banda pra vocês conhecerem um pouquinho mais A banda é aqui de São Carlos, ela foi formada em 2001 É uma banda aí de Thresh Metal, que mistura o metal dos anos 80, 90 e os anos 2000 É muito boa, é uma banda muito boa Eu assisti até um pouco do trabalho deles lá no Girador E a banda já tocou pra várias, várias aí, várias bandas importantes Abriu vários shows importantes aí Como Transfiction, Holocausto, Cannibal, Periferia S.A. Então assim, eles tem muito trabalho legal aí É uma banda com bastante tempo de estrada, como eu falei pra vocês aí Acho que se eu não me engano são 21 ou 20 e tantos anos aí né A banda trabalhando aí, a banda Tremor Então vale a pena você conferir um pouquinho dessa banda Então é isso, a Loira do Metal se despede aqui Eu fico muito feliz de poder falar da Tremor e de todas as outras bandas que participaram Beijo da Loira do Metal, até o próximo vídeo Tremor do Metal Tremor do Metal